eita menino que ventania aqui tá agrando aqui na paraíba hoje é 14 gente de agosto de 2024 14 de agosto já limpei esse mato aqui ó já limpei esse mato todinho e essa clareira que tá falhada aqui isso é uma palma que eu planto aqui só que eu já plantei essa palma umas duzentas vezes e elas morrendo olha o tanto do mato que eu tirei daqui ó aí só que eu planto essa palma assim normal só que eu planto assim normal mas é eu plantando e ela morrendo já plantei umas cinco vezes e eu agora vou fazer ela diferente vou plantar ela mulher agora diferente que eu sou um cara que eu faço as coisas diferentes dos iguais Hilda eu não vi pé de oratronóis aqui não o que eu vi aqui só foi mato de pé de orar furar meus pés se tinham orais por nós aí eu arranquei ele vai orar por nós agora no bucho da vaca eu não vi não e eu agora dizia que eu vou plantar essa palma agora diferente porque eu já plantei ela se eu não me engano 5 ou foi 6 vezes ela interna e ela não evoluiu não só morrendo 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 e eu agora vou fazer diferente mulher pra mim nessa palma não sei se vai vingar não sei eu faço que nem bastião lá do Ceará eu não sei se pegou bem e se não pegou é bem também vou plantar ela deitada eu quero ver se ela vai morrer agora vou cobri-la todinha de erêa erêa e eu quero ver mulher se ela morre não tem nada não mulher eu vou machado eu vou procurar esse pé de orar pro nobre e se a vaca não já tiver orar pro nobre não já tiver orar pro nobre vou procurar e curá-lo e eu lhe prometo a você ainda nesse episódio que eu vou plantar de novo mas eu acredito que é bom a gente plantar sabe o que? palma e capim mulher porque palma e capim é um ingrediente que vai encher a pança dos bichos e orar isso por nós ele só vai orar num eixo busto do gado não olha eu vou abrir essa abóbora dessa vaquinha eu já pus abóbora pra ela e eu agora vou cortar uma abóbora eu já estou doente aqui mulher doente de explicar pro povo o que é uma abóbora e o que é uma melancia olha Caetano e Jacaré lá de São Caetano do Pernambuco eu guardei uma abóbora pra ele aqui ele ligou no meu privado e disse benedito oi eu acredito que quando eu for aí eu vou comer uma dessas melancia eu vou guardar uma abóbora dessa pra Caetano e Jacaré ou ele come ela pela boca ou eu vou enfiar por outro canto que é pra quando eu disser que não é comestir ele acatar a minha história porque você não está vendo que isso não se come? que isso não tem sabor? deixa eu testar Caetano na hora que tu vim aqui tu vai comer abóbora ou por bem ou por mal me aguarde cabra isso aqui gente é melancia de porco e de porca também depende se o cabra criar poica ele come e a poica come do mesmo jeito uma melancia comestir ela é bem molinha e essa polpa dela é vermelha a melancia você faz assim ó você arranca uma bola de polpa arranca dessa aqui que eu quero ver arranca uma polpa dessa carmão mas sim ele disse que vai comer eu estou esperando o Caetano deixa testado cabra se o Amilton de Caruaru tá vindo pra cá dessa semana pra outra e Caetano vai vim pra comer essa boba já tem ali bem umas 5 guardadas pra ele comer uma isso aqui gente é um antibiótico 100% pra curar carrapato de gado se você tiver uma vaca ou um boico carrapato você pode arrochar a boba nele ou seja melancia de poico pode arrochar não vai 5 dias não não tem um carrapato Hilda como é o nome do do pessoal que pediu um alô PM Bomba de Recife PM Bomba da cidade do Recife pediu um alô meu boa tarde meu amigo meu abraço que Deus abençoe você aí na sua guerra na sua luta no seu dia a dia e claro desejo pra mim também Jesus abençoe você ser um seguidor do meu canal fico muito feliz por isso quem é o outro Hilda? Roberto Dias Sanfoneiro Roberto Dias Sanfoneiro da cidade de onde? da cidade de Vazias da cidade de Vazias de Ará Hilda cheguei pra cá minha filha não vai estar filmando esse presep não eu já estou aqui abusado de filmar essa catemba vá para ali para a pessoa ver como é que Benidito olha minha planta de pai mãe mas Benidito você endoideceu endoide sim meu amigo estou doido estou doido deixa o doido aqui vira aí ó vou plantar essa molesta assim se pegou pegou se não pegou eu planto de outro jeito mas o jeito que eu achei de situar essa paima foi isso na sua cabecinha eu quero que se passa diga aí para mim você acha que isso vai dar certo? não dá não? mas eu vou plantar só porque eu estou vendo que não vai dar certo vou cobri-la todinha que eu quero ver como é que ela vai apodecer ai é que apodece ligeiro será? mas eu sou teimoso eu sou teimoso eu sei que não vai prestar mas eu vou plantar olha do jeito que eu sou teimoso tem um rio com a água pesada correndo para o lado de cima e eu caí dentro a água está me levando vocês não procurem eu por o lado que o rio vai correndo não pode procurar o contrário do jeito que eu sou teimoso eu corro o contrário do rio pode ir lá que eu tenho vencido ele linda manda um alô aí para os parceiros anunciantes para a gente encerrar esse episódio de hoje Valdeir Moraes Campina Grande Campina Segura lá no Catolé quarenta e seis anos de experiência de trabalho de segurança nove 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 sete e um dezesseis trinta lá no Catolé manda meu abraço também para Júnior Moraes seu filho em nome de Valdeir Moraes e um abraço seu filho Júnior Moraes nossa amiga Adonis e meu forte lá na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte o Cicinho é um vulcanizador a organização é de Adonis e família seu Pedro Teixeira né Mercadinho do Trio lá em Fortaleza Ceará Cearale e nosso amigo de Assis de Antônio Martins lá em Rio Grande do Norte Cicinho está abraçado com o Benedito com o Benedito Pé no Chão e um abraço para Zé do Azulejo o Cabeceiro de Puro o Cabeceiro mulher ele é rei de cabeça de poita e de poita em Brasília meu amigo João Cavalcante de Serra Redonda e nosso amigo Rolfinho também de Serra Redonda mas um está no Rio e outro está em São Paulo só pegou três pés de paima hein? três pés de paima? do de Jacó da paima de Jacó essas pragas pregaram nada essas pragas meu amigo Naldo vindo no Cariri trouxe um saco dessas pragas eu plantei aqui eu caço uma aqui daquelas pragas dele não vi nenhuma mas ele não tem culpa não eu queria saber o que aconteceu Hilda com essas pragas que não pegaram o pobre Naldo trouxe um saco cheio com muito carinho e amor ele me deu e eu plantei aqui rapaz eu plantei umas cento e cinquenta folhas sabe quantas pegou? nem um infeliz e eu agora vou plantar diferente eu quero ouvir se elas me pegam aqui nosso amigo Hilda Justo Danta e Ramei Danta lá em Curras Novas ligado no nosso canal qual é o meu abraço pra ele? isso é o que? não é saião não? ah pois eu já ia arrancado também de mim ó serve pra gastrito é pra inframação remédio de gastrito é gordura fritura cuscui café refrigerante cachaça cigarro é o remédio de gastrito eu tenho gastrito eu fumo eu bebo eu como graxa tomo café como cuscui tomo cerveja eu quero só tem um remédio pro gastrito é quando a pessoa morrer e a terra comer a pessoa como o gastrito também Hilda consideração espinais tem mais algo a acrescentar olha gente esse pézinho de algaroba ele nasceu aqui aí o povo benedito arranca benedito ô benedito eu digo deixa aí que coisa linda nesses dias ela é o que? uma sombra pro cuxo arranco não arranco nada pode deixar ela aí nosso amigo Paulo de Tássio lá em Mossoró vai o meu abraço pra meu amigo Paulo de Tássio domingo domingo gente se Deus permitir se for da vontade do Criador Jesus eu tô esperando aqui três grandes personalidades do sertão nordestino na minha humilde casa nosso amigo Manuel Cariolando radialista da rádio AFM da cidade do Espírito Santo no Rio Grande do Norte e tô esperando o outro grande radialista amigo dele da cidade de Rio Grande do Norte da cidade do Espírito Santo dois grandes radialistas um é radialista e músico e o outro seu Manuel Cariolando é só radialista e tô esperando um ídolo do forró cantor tocador e compositor da cidade do Espírito Santo vem pra gente fazer um trio dois grandes radialistas um grande cantor e compositor lá da cidade do Espírito Santo pra gente fazer uma rastra-chinela eu e eles três e o Ivo dos Oito Baixo pra nós fazer aquele que o ensaio domingo próximo se assim o Criador Jesus nos permite e ainda dê as considerações finais e se inscreva no canal Bernardino se ouvindo os Oito Baixo deixa o like gente pra ter os vídeos pra fortalecer o nosso canal fica todos com Deus beijo no coração Deus abençoe a todos fui embora